Fala pessoal, beleza? Estou aqui para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo aqui vamos resolver o problema 2 da OBM de 2003, que é o problema de teoria dos números, que pede para a gente o seguinte, encontre o menor primo, o menor primo, a gente quer encontrar algum número primo, que divide x² mais 5x mais 23, essa expressão, para algum x pertencente aos inteiros. Então repara que não há inteiros positivos, é algum x pertencente aos inteiros. Repara que se a gente troca o x por zero, essa expressão se torna 23. E a gente sabe que p igual a 23, então, p igual a 23, resolve o problema. Só que a gente não sabe se esse é o menor, a gente não sabe se esse é o x sendo menos 1.000, por exemplo, colocando nessa expressão, tal que existe algum primo menor que 23, positivo, que divide isso daqui. A gente não sabe, mas a gente sabe que p igual a 23 é solução. Mas aí, a nossa ideia vai ser o seguinte, a gente vai analisar todos os casos antes do 23. Então a gente vai pegando caso por caso, e a gente vai ver se tem algum menor que 23 que solucione o problema. E aí a gente vai avaliar o seguinte, vamos embora. p igual a 23 resolve. p igual a 2, será que p igual a 2 resolve? Será? A gente sabe que se o p igual a 2, isso daqui, para um par dividir isso, o par nunca divide um ímpar. Então isso daqui tem que ser par. Só que se x ao quadrado mais 5x mais 23 for par, ele é congruente a zero no módulo 2. Só que o 23 é congruente a quanto no módulo 2? É congruente a 1. O 5x é congruente a quanto no módulo 2? É congruente a x. Então tudo isso daqui é congruente a x quadrado mais x mais 1 no módulo 2. Então sabendo disso daqui, suponha que o x seja par. Se x for par, vai ficar par ao quadrado que dá o número par, mais outro par que vai dar par, mais 1 vai ficar ímpar. Então essa expressão aqui, se x é par, isso fica ímpar. E se x é ímpar? Se x é ímpar, isso vai ficar quanto? Vai ficar ímpar ao quadrado que dá ímpar, mais outro ímpar vai dar par, mais 1 vai ficar ímpar. Então isso daqui nunca é par. Logo, p igual a 2, isso daqui, o 2 nunca vai dividir essa expressão aqui. Porque ela vai sempre ser uma expressão que vai resultar num valor ímpar. Certo? Então eu vou apagar isso daqui. Então analisando o módulo 2, a gente chega que p tem que ser diferente de 2. Certo? E a gente vai fazendo assim até chegar no 23. A gente vai percebendo algumas coisas. p tem que ser diferente de 2. Suponha que o p seja 3. Então a gente tem que avaliar o seguinte. Essa expressão aqui, se o p for igual a 3, né? Vamos analisar isso no módulo 3. Se x ao quadrado mais 5x mais 23, é congruente a quanto no módulo 3? x ao quadrado é x ao quadrado. 5x, na real, é 2x no módulo 3, né? Porque o 5 deixa resto 2 no módulo 3. Então é x ao quadrado mais 2x, mais quanto? 23 deixa resto quanto no módulo 3? Deixa resto 1. Pô, deixa resto 2 no módulo 3. Então a gente tem essa expressão aqui no módulo 3. Agora a gente tem três possibilidades, né? O x pode ser o múltiplo de 3, vamos chamar ele de 3q. x pode ser o múltiplo de 3, é o cara que deixa resto 1 no módulo 3, ou o cara que deixa resto 2. Fazendo nesse primeiro caso, vou pegar até uma careta diferente aqui para a gente resolver. Analisando esse primeiro caso nosso, a gente vai resultar no seguinte. O múltiplo de 3 ao quadrado vai ficar o múltiplo de 3. Então, nesse nosso primeiro caso, vou chamar de caso i, esse caso é o ii, e esse caso é o ii, nesse primeiro caso, x é igual a 3q, x ao quadrado vai ficar congruente a zero no módulo 3, 2x vai ficar congruente a zero, então vamos lá, vai ficar 9q quadrado, mais 6q, mais 2, que tem que ser congruente a quanto, gente? Isso daqui, para a gente ter o p igual a 3, quando x é o múltiplo de 3, é porque a gente tem três possibilidades, x é o múltiplo de 3, deixa resto 1 ou deixa resto 2 no módulo 3. Quando ele é o múltiplo de 3, a gente vai ter isso daqui. Só que isso daqui, repara, que nunca é o múltiplo de 3, por quê? Porque esse cara é o múltiplo de 3, esse cara também, mas o 2 não é. Então, quando x é o múltiplo de 3, toda essa expressão fica congruente a 2 no módulo 3. Certo? Certíssimo, então. Vamos lá. Agora, para o caso 1, a gente já percebeu que não vai funcionar de jeito nenhum. Agora, e para o caso 2? Para o caso 2, quando x deixa resto 1, a gente vai ter aqui, no caso do i, i, né? No caso do i, i, a gente vai ter 9q², né? Expandindo. Mais 1, mais 6q, mais 2 vezes, 2 vezes x, que seria 6q, mais 2, mais 2 de novo, é congruente a quanto no módulo 3? Vamos lá. A gente sabe que 6q é o múltiplo de 3, 6q é o múltiplo de 3, e 9q² é o múltiplo de 3. Agora, 1 mais 2, mais 2, vai dar quanto? Vai ficar 5. Certo? E o 5 é congruente, o 5 é congruente a 2 no módulo 3. Logo, se o x deixa resto 1 no módulo 3, esse carinha daqui nunca vai ser uma expressão divisível por 3. Agora, basta a gente analisar o último caso. E se nenhum desses três casos dá certo, o p tem que ser diferente de 3. Isso vai acontecer, a gente vai perceber isso. A gente sabe, então, vamos lá, vamos testar o último caso aqui. Vamos fazer o último caso. A gente sabe agora no terceiro caso. Vamos lá, na realidade, deixa eu listar aqui, porque esse daqui já não deu certo. Terceiro caso. No terceiro caso, 3q mais 2, x ao quadrado vai ficar 9q quadrado mais 6q, ou mais 6q não, mais 12q, mais 12q, mais 4, mais 2 vezes x, fica 6q, mais 4, mais 2, no módulo 3. Analisando, 12q é o múltiplo de 3, 9q quadrado é o múltiplo de 3, e 6q é o múltiplo de 3. 4 mais 4, mais 2, vai ficar igual a quanto, gente? 4 mais 4, mais 2, vai ficar 4 mais 4, 8 mais 2, 10. E 10 é congruente a 1 no módulo 3. Certo? Então, como 10 é congruente a 1 no módulo 3, toda essa expressão daqui, quando x é congruente a 2, vai ficar congruente a 1. Em resumo, não vai ser o múltiplo de 3 para os 3 casos. Isso aqui também não funciona. Logo, o p é diferente de 3. Certo, galera? O p é diferente de 3. Então, a gente vai apagar todas essas coisinhas que eu escrevi aqui e nota o seguinte, vamos notar o seguinte, que o p é diferente de 2 e o p é diferente de 3. A gente vai continuar seguindo nessa linha de raciocínio, só que agora, qual é o próximo primo? Repara que não vai dar a pena analisar no módulo 4. Vamos analisar no módulo de algum outro primo. Qual é o próximo primo? É o p igual a 5. Quando o p é igual a 5, vamos analisar tudo no módulo 5, vai? Fica x ao quadrado mais 5x mais 23 no módulo 5. Isso é congruente a quanto? Isso é congruente a x ao quadrado. O 5x, repara que é um múltiplo de 5, então ele pode ir embora. x ao quadrado vai ficar mais o 23. Só que o 23 deixa o resto de 3 no módulo 5. Então, isso aqui vai ser x ao quadrado mais 3 no módulo 5. bom, agora a gente tem que analisar os valores possíveis de x. Se o x for... Agora eu vou usar a linguagem de congruência um pouco mais avançada, tá? Se o x for congruente a 1 no módulo 3, no módulo 5, se o x for congruente a 2, se ele for congruente a 3, se ele for congruente a 4, ou se o x for congruente a 0 no módulo 5. Tudo isso no módulo 5. Bom, quando o x é congruente a 1, repara que isso aqui vai ficar o múltiplo de 5 mais 1 elevado ao quadrado. Logo, isso aqui vai resultar em um múltiplo de... é, em um cara que deixa o resto 1 no módulo 5. Vamos lá, eu vou explicar por quê. Se o x é congruente a 1 no módulo 5, o x ele é da forma 5k mais 1. Concorda comigo? E quando a gente eleva esse cara daqui ao quadrado, repara que a gente vai obter o seguinte, 25k ao quadrado mais 10k mais 1, né? Fazendo o trinômio quadrado perfeito. Só que nota que este mano daqui e este mano daqui, independente do se for congruente a 1, 2, 3, 4, a não ser que seja 0, este mano daqui vai ser o múltiplo de 5 mais 1. Vai ser o múltiplo de 5 mais 1. Se fosse congruente a 2, seria o múltiplo de 5 mais 2, etc. Então, nota aqui comigo que este cara daqui não importa para a gente. E a gente vai saber, se o x for congruente a 1, o x ao quadrado vai ser congruente a 1. se o x for congruente a 2, o x ao quadrado vai ser congruente a 4. Se o x for congruente a 3, o x ao quadrado vai ser congruente a 9, que no fim é congruente a 4 também. Se o x for congruente a 4, vai ser congruente a 4 ao quadrado, que é congruente a 1. Agora, se o x for congruente a 0, no módulo 5, toda esta expressão vai ser o múltiplo de 5. Só que aí vai somar com 3 e não vai dar certo. Mas vamos fazer passo por passo. Então, se o x for congruente a 1, o x ao quadrado aqui, se o x for congruente a 1, x ao quadrado é congruente a... ou x ao quadrado mais 3, que é a expressão que a gente está buscando. A gente precisa que, se o p for igual a 5, a gente precisa que x ao quadrado mais 3 seja congruente a 0 no módulo 5. Só que x ao quadrado mais 3, repara, que em nenhum dos casos, para a gente obter isso, em nenhum dos casos, x ao quadrado mais 3 vai ser congruente a 0. Isso porque é uma coisa muito importante de você saber, é um lema muito legal, é que não existe quadrado perfeito perfeito que seja congruente a 3 no módulo 5. Que seja congruente a 3, está certo isso? Em outras palavras, x ao quadrado mais 3 nunca é, na verdade, que seja congruente a 2 no módulo 5. Eu li. Não é congruente a 3. Seja congruente a 2. Se você pegar qualquer um desses casos, nenhum deles a gente vai obter algo congruente a 2. E congruente a 3 também, mas nesse caso aqui, é um lema muito importante você saber que não existe algum quadrado perfeito que deixe o resto 2 no módulo 5. Você pode até tentar infinitos valores que você nunca vai conseguir. E eu deixo a demonstração para casa. Mas o que a gente vai notar aqui é que se x ao quadrado nunca é congruente a 2, tipo, se x ao quadrado nunca é congruente a 2, a gente nunca vai conseguir que isso seja congruente, que isso daqui seja congruente a 0 no módulo 5. Porque para isso daqui ser congruente a 0, x ao quadrado precisa ser congruente a 2, porque aí vai ficar 2 mais 3, que é 5, que é congruente a 0 no módulo 5. Logo, isso daqui nunca vai dar certo, eu não vou testar todos os casos com vocês, logo, p é diferente de 5. E se repara aqui, a gente está parecendo que esse processo vai ser infinito. Mas, mas, quando você está em uma prova assim, é que você tem 4 horas e meia para responder, que você tem 4 horas e meia para fazer 3 questões, esse processo aqui não toma mais de 1 hora você ficar fazendo até o 23, porque a gente vai ter mais, quais primos? A gente vai ter o p igual a 11 para testar, a gente vai ter o p igual a 13, o p igual a 17, e o p igual a 19. Só que, para o vídeo não ficar gigante, você tentaria fazer isso nessa prova e até a solução oficial envolve isso, a gente chega que o p nunca vai conseguir ser 11 também, o 13 também nunca vai funcionar, você pode testar todos os restos, e aí, o p igual a 17, quando algum cara for congruente a 15 no módulo 17, isso daqui vai funcionar. e eu já vou explicar para vocês o porquê. E o p igual a 19 também não funciona. Na verdade, eu não testei com o p igual a 19, vocês podem testar e falar, mas o p igual a 17 é o menor, e eu vou explicar porquê. Se o x, se a gente pegar qualquer x que seja congruente a 15 no módulo 17, ou em outras palavras, o 15 é congruente a menos 2, porque 17 menos 2 dá 15. Então, qualquer x que seja congruente a menos 2 no módulo 17, incluindo menos 2, então, se o x for igual a menos 2, olha que negócio que isso vai virar, isso vai virar menos 2 ao quadrado mais 5 vezes menos 2 mais 23 fica igual a 4 mais, vai ficar menos 10, então é 4 menos 10, mais 23. Isso daqui, meus amigos, deixa eu só ver, não, 33 não, ah, tá certo, 4 mais 23 dá 27, menos 10 vai ficar igual a 17, e 17 divide o próprio 17, né? Então, quando a gente tem x igual a menos 2, a gente chega que essa expressão, para algum x inteiro, vai ser 17, logo a gente comprova que o 17 funciona, só que como em tese na prova, a gente testou aqui no vídeo o 2, o 3 e o 5, em tese na prova você já vai ter testado o 11 e o 13, e vai ver que não deu certo com nenhum, o p igual a 17 é o menor que funciona, certo? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, um beijo, até a próxima, deixa o like, se inscreve aí no canal se gostou do vídeo, e é isso, até a próxima e falou! E aí, E aí, E aí,